A gente vai entrevistar agora aqui o Coronel Kleber Bezerra. Ele é Tenente-Coronel, mas a gente pode se dirigir pela última patente, né? Isso, Tenente-Coronel Kleber Bezerra, ele que está agora à frente do Batalhão Rony, aí há um pouco mais de um mês, e quem vai trazer pra gente informações da área de atuação do batalhão, das operações, de como está aí a nossa segurança pública. Ele que já foi comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, teve um excelente resultado naquela região. Hoje volta a Rony, onde ele já foi subcomandante. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Valer. Estamos aí à disposição. Coronel, como é que está sendo feito agora aí o patrulhamento rural, também uma das atribuições do Batalhão Rony? Sim. Como é que está sendo feita aí a questão do patrulhamento rural e quais os resultados? O patrulhamento rural é uma das modalidades de policiamento do batalhão, dentre várias modalidades que o batalhão Rony executa, né? Então, ele é feito diariamente, esse policiamento, né? Na zona rural aqui, ao entorno do município de Teresina, suas várias regiões, né? Zona Sudeste, Sul e Leste, né? Que são as zonas rurais, aquelas localidades que nós mandamos as viaturas fazer o patrulhamento. E, Coronel, graças a Deus, a gente tem colhido bons resultados no patrulhamento rural. E a Rony hoje, o Batalhão Rony, conta com o efetivo de quantos policiais? Hoje, o Batalhão Rony, ele gira em torno de quase 200 homens distribuídos em suas quatro companhias, né? Nós temos a primeira companhia que são de viaturas, né? São aquelas viaturas quatro rodas. A segunda companhia que é a companhia de choque, de controle de estupro civis. A terceira companhia que é o Canil, né? O policiamento com cães. E a quarta companhia que é a Rocam, né? Que são policiamentos motorizados, especializados. Coronel, a relação dos policiais na capital, da segurança do Batalhão Rony na capital, para o interior, como é que é feita essa questão? No interior, tem um batalhão diferenciado ou são homens deslocados de Teresina para alguma ocorrência? É, o Batalhão Rony, ele, diferentemente dos demais, ele tem uma abrangência maior. É todo o estado do Piauí, nós somos designados para fazer o policiamento. Então, nossa competência gira em torno de todo o estado do Piauí. Aonde nós somos solicitados, né? E determinados pelo nosso comandante-geral, Coronel Domar Castilho, nós empenhamos viaturas no policiamento. Como é que a comunidade chega ao Batalhão Rony? De que forma a comunidade aciona? É pelo mesmo 190 ou tem um número diferenciado, é uma ocorrência diferenciada? Ou é lá no Copom, quando atende, é acionado o Batalhão Rony para uma específica ocorrência? Isso. A população, de maneira geral, ela tem essa mística de achar que a Rony é, vamos dizer, uma corporação diferente da Polícia Militar, mas nós somos filhos da Polícia Militar. Então, o acionamento da nossa unidade é também através do 190, como pode ser através das nossas mídias, né? O PMP Cidadão, que também pode ser acionado. Aciona o Copom, o Copom vai e direciona para a nossa cabine e nós estamos acionados. Aí, Coronel, o senhor, à frente do 5º Batalhão, voltou, era comandante do 5º Batalhão, tendo assumido, saindo do subcomando da Rony, o senhor voltando hoje como comandante para aquele batalhão, como é que o senhor se sente aí relacionando a responsabilidade, já que são novas medidas, novos planos, é uma situação diferenciada? Exatamente. Quando, em meados de início de 2021, recebemos o convite do Coronel Lindomar Castilho para assumir o 5º, né? Encaramos como desafio, né? Já esperado, porque já a carreira, a gente já se prepara para isso, para comandar. Então, assumimos, fizemos um trabalho lá, muito bom, com o apoio de todos os policiais militares do 5º Batalhão, homens destemidos e valorosos. Nós fizemos um grande trabalho e, para nossa surpresa, no início desse ano, agora, no mês de fevereiro, também recebemos o convite para retornar à nossa unidade, o Batalhão Rony. Também encaramos como um desafio maior ainda, né? Porque temos a responsabilidade de aumento ainda mais e com a responsabilidade e o compromisso de bem servir a comunidade. E, Coronel, as pessoas pensam que o dever da segurança pública é somente da polícia. E nós sabemos que não. Há todo um conjunto, há toda uma situação para que nós tenhamos sucesso na nossa segurança pública. Eu queria que o senhor falasse para a gente, dessa união que se forma, dessa união para se formar a segurança pública. É, o que tem que ficar claro, Robert, é que a polícia militar pode fazer muito. E ela faz dentro da sua capacidade instrumental, de seus recursos humanos e materiais. Ela pode fazer muito, ela faz diariamente, através de operações, ações policiais, patrulhamento, operações extraordinárias, planejadas. Então, diariamente, designando homens, guarnições para o interior do Estado. A polícia militar não para. É 24 horas por dia, todos os dias na semana. É como eu disse, a polícia militar pode fazer muito, mas ela não pode fazer tudo. Tem as responsabilidades. Tem outros atores aí dentro do sistema criminal brasileiro, tem outros atores. Temos outras instituições que também precisam fazer o seu papel. A família tem um papel importante na segurança pública, através da educação. Como é que você vai colocar um ser humano no mundo e você procura educá-lo? Aonde é que isso vai desembocar? Violência, criminalidade vai gerar problema para toda a sociedade. A igreja tem o seu papel também. O colégio, a educação, por fim, todos os demais atores. A justiça e o sistema criminal brasileiro é composto por todos esses órgãos que eu falei aí, essas instituições e as instituições formais. que é a polícia, a polícia que repreende, a polícia que previne. E tem o Ministério Público que tem o seu papel também de absorver essas demandas e fazer a devida denúncia para que seja julgado lá pelo Poder Judiciário, através do juiz. Então, são vários atores aí presentes no sistema criminal brasileiro que atuam para bem servir a comunidade e tentar trazer paz e tranquilidade pública para a sociedade. Coronel, para a gente finalizar aqui, agradecendo a presença do senhor, eu quero que o senhor explique para os nossos telespectadores como exatamente funciona a... do preso, da medida de custódia, não, como é o nome? Como é o nome, Nenê? Não, aqui o preso vai para a central de flagrante, aí ele vai se submeter a uma... para saber se fica preso ou não. Audiência de custódia. Como realmente funciona na prática a audiência de custódia? Porque tem gente que está assistindo a gente que não entende. Ah, ele foi solto na audiência de custódia e não sabe como é essa tramitação. Como funciona essa tramitação da audiência de custódia? Isso. Antes da vigência, da instituição desse instituto jurídico, que é a audiência de custódia, as pessoas que cometiam crimes eram levadas, apresentadas, eram levadas, tanto pela polícia militar, como a polícia civil, outras polícias, que nós temos várias polícias no país, polícia rodoviária federal, polícia federal, polícia ferroviária, e por aí vai. Eram apresentadas a autoridade policial, o judiciário, no caso, o delegado de polícia, e lá era autuado em flagrante delito e de lá ele já seguia para o presídio, para a custódia. Hoje não. Hoje há, existe a necessidade de, dentro da tramitação dele, ser cerceado de sua liberdade, ele tem que ser apresentado numa audiência de custódia a um magistrado. E lá ele vai decidir pela liberdade dele, não. Dependendo do crime que ele cometeu, ele pode responder esse crime em liberdade ou preso. E aí, sei quem decide é o juiz, nessa audiência de custódia. Cabe a nós somente cumprir a lei. O que a lei diz? Prender quem quer que se encontre em flagrante delito. É isso que nós fazemos. Nós conduzimos essa pessoa que cometeu o delito, mas que ainda não foi julgada, ainda não transitou em julgada a sua coordenação. Apresentamos ao delegado de polícia e o mesmo apresenta, logo no dia seguinte, pela manhã, ao juiz, para fazer essa audiência de custódia. E lá ele pode ser posto em liberdade. Ou não. Ou não. Lá também pode seguir direto para o presídio, né? Coronel Puz, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso sistema de comunicação. Muito obrigado por atender sempre ao sistema de comunicação. E a gente está aqui de portas abertas. Nós agradecemos. A Polícia Militar está aí também à disposição do sistema, o dia, bem como de toda a sociedade piauense. E deixamos a mensagem de que confiem na instituição, confiem na Polícia Militar, denunciem, contem com a gente. Nós estamos aí justamente para trazer paz e tranquilidade para essa comunidade piauense. Eu costumo sempre dizer que a polícia não tem uma bola de cristal. Mas você que está assistindo a gente, é uma peça fundamental. Liga para o 190 e ajuda a polícia aí na segurança pública. Até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau.